Esse tipo de arte, forró, sertanejo, samba, representam a alegria do povo brasileiro, a nossa garra para enfrentar o nosso dia a dia, o cotidiano que muitas vezes é muito duro. Nosso povo é criativo e guerreiro, a cultura não depende definitivamente de gordas verbas públicas para existir, ela depende de uma paixão ardente pelo belo, pelo bom. A lei de incentivo, assim como o nosso presidente incansavelmente repete, deve favorecer artistas em início de carreira, nos rincões mais distantes do nosso país. Quero deixar claro que a minha luta nunca foi contra a classe artística, eu luto sim contra um grupo arrogante que se apossou dos recursos públicos em benefício próprio, um grupo que se acha melhor que o povo e acima de Deus. Isso não existe. Uma elite sindical artística que jamais pensou no bem comum. Presidente, para quem me acusa de radical, eu respondo, a minha liberdade e a liberdade da minha família são inegociáveis. E eu sou radical sim, sou radicalmente honesto, sou radicalmente patriota, sou radicalmente temente a Deus e sou radicalmente Bolsonaro.